Olha aí galera, olha a luxura dentro dessa van aqui ó, olha aí galera, ali no meio é banheiro, olha aí ó, cama, fogão, geladeira, não vamos entrar porque tem que tirar o sapato, tem que tirar tudo aqui dentro, porque senão a mulher mete a porrada em nós, Wi-Fi ó, tudo isso dentro do micro-ônibus, olha aí galera, muito bem feito aqui, tudo bem Tudo bem feito, olha aí, tudo bem feito, olha o volante, tudo bem feito Filmei, aí Raimundo, aqui embaixo eu tenho um freezer para carregar a cerveja gelada, aqui ó, a tampa né, isso aqui é articulado, eu abro ali ó, e ele roda, aí eu abro a tampa, tá, aí embaixo eu tenho freezer, tenho cadeira, tenho meus capacete, eu guardo tudo debaixo da cama E aqui eu levo duas descartes aí né Se tá em casa a gente Em cima né rapaz, engraçado Me chamou atenção Foi lá dentro Vê lá dentro, em cima Isso aqui é a moto É, pra gente pescar, pra gente ir com as cachoeiras Coisa de luxo gente, olha Porque o carro não vai em todo lugar né Arrumadinho Em cima lá Aí eu tenho energia só lá Muito lindo galera, muito lindo Olha aí ó, lindo, lindo, lindo E eles vieram aí fazer uma visita aqui na fazendinha Capixaba Aí a gente sai no lugar, se a gente tiver energia Aí a gente fica ligado Você que tá descalço, pode entrar Sobe lá dentro Tem uma escada aí, mas ele não puxou Tem uma escada aí, mas ele não puxou